Guto Silva Eventos, levando emoção através do som. E aí galera, boa tarde. Guto Silva Eventos na área, já se preparando para o final de semana. Dois eventos, sexta-feira casamento da Simone, sábado casamento da Vivi, aqui na Fazenda Volcânia, casa onde eu sou residente desde 2009 e tenho muito orgulho disso. Para quem não conhece, eu peço de globo, essa área aqui que era a primeira boate da Fazenda, que ainda é um espaço muito bacana para se fazer os eventos. Então você no E-Web, que está para vir para a Fazenda e não conhece, olha aí como é que fica legal. Eu peço de globo, é só contratar que a gente vai fazer o seu evento um sucesso. Não tenha dúvida disso. Nosso trabalho é levar emoção através do som. Até sexta-feira, começando o final de semana. E aí, fumaça pelo alto agora. Agora as máquinas estão pelo alto aí para dar mais efeito nas iluminações. Valeu galera, Guto Silva Eventos, levando emoção através do som. Um abraço.